Pelo seguinte, quando eu foco naquilo que eu tenho na minha vida, tudo aquilo que você foca, expande. Então, se você olha para a sua casa e você vê que você tem uma casa, e ela pode estar do jeito que está, mas você tem uma casa. Quando você olha para os seus filhos e vê que seus filhos têm saúde, quando você olha para si mesmo e vê que você tem saúde, ou que você tem um trabalho, você consegue se alimentar, você consegue viver, respirar, você pode andar, pode passear, você tem que olhar para aquilo que você tem de bom na sua vida, e não para aquilo que está negativo. Quando você olha para o positivo da sua vida, isso expande no seu cérebro, fica cada vez maior, e quando você se concentra nas coisas positivas da sua vida, que você é grato, fica cada vez maior na sua mente. E aí você sente o quê? Alegria, felicidade. Agora, ao contrário disso, se você começa a reclamar, reclamar, e você reclama do trabalho, você reclama do seu relacionamento, você reclama da sua casa, do carro, você reclama do que aconteceu no passado. O que acontece? Você está focando no negativo, e é onde você foca, expande. O que começa a tomar conta da sua mente agora? O que tem de ruim? Aí, para onde você olha na sua vida, você vê coisas negativas.